Oi gente, estou eu aqui para mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre a tendência dos sapatos para o verão 2020, tá? Antes de mais nada, quero dizer que se você ainda não me acompanha nas redes sociais, você pode ir lá no meu Instagram, que eu vou deixar o endereço aqui e começar a me seguir para visualizar as coisas que eu gosto de postar sobre moda. Se você tiver interesse, corre lá e depois me conta o que você achou, tá bom? Gente, quero falar para vocês que algumas tendências, algumas tendências do verão passado vão continuar nesse verão. Como sempre, isso acontece e por um lado isso é muito bom porque aí o que você já comprou no verão passado, você já aproveita para esse e não fica naquela coisa, ah, despertei meu dinheiro, né? Porque aí você vai usar por pelo menos duas estações e dependendo vai usar até mais, tá? Já vou iniciar por essas tendências, então aí a primeira tendência que eu quero falar é que o tênis vai continuar ainda bem, né gente? Porque o tênis é um conforto total, então ele continua aí tanto na parte do animal print, quanto o tênis, aquele tênis básico que você quer usar, o All Star, que nunca sai de moda, óbvio. E também você vai poder visualizar esse tênis, muda um pouquinho, assim, claro, vem um pouquinho repaginado, né? O Dead Sneaker ainda continua, que eu já falei o ano passado também sobre ele aqui, continua. Você vai visualizar o tênis também em cano longo, tá? Então é uma aposta que eu acredito que vai estar aí no verão, embora seja verão, né? Mas ele vem aí com o tênis, com o cano longo e também, assim, aquela questão ali do solado mais altinho, assim, ele vai continuar. Vai vir provavelmente uma aposta de tênis com solado em corda por ser verão e aí você vai poder aproveitar o seu tênis aí com todo conforto, tá? Outra coisa que continua e que eu aderi total, geral, e eu acredito que vocês também já devem ter aderido, é o mule, né? O mule, o mule, a mule, eu falo mule porque é o sapato mule, né? Bom, não sei, vamos lá. Mas o mule, ele tá aí super em alta, tá totalmente em alta. E aí você vai conseguir visualizar ele em várias versões, tanto em pedrarias, tanto em animal print, no bico fino, que já estava em alta no verão passado e que vai continuar. Você vai visualizar ele no salto mais alto, no salto baixo, na rasteirinha. E é uma super tendência aí que eu já apostei e que eu acho que se você ainda não apostou, pode fazer essa aposta, por quê? Aposta, aposta, apostei, apostei. Ah, eu adoro assim repetir as palavras muito nos vídeos, você sabe, né? Porque ele é confortável, então vai facilitar ainda a sua vida, certo? Agora vamos para as novidades, tá? O que vem de novidade aí são sandálias, sandálias de tiras bem fininhas, tá? Bem fininhas mesmo, elas vão voltar, porque já tiveram aí anos atrás e elas vão voltar bastante tiras e bem fininhas. Vocês vão visualizar essas sandálias tanto no bico ali na frente quadrado ou no bico bem fininho na frente, que é aquele bico folha que é chamado. Então você vai visualizar bastante isso e também vai visualizar, já puxando um link, vai visualizar essas sandálias no salto bloco, que é aquele salto confortabilíssimo que todo mundo adora, que é aquele salto bem quadrado. Pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas que vai facilitar aí o nosso dia a dia. Uma outra tendência que a gente vai conseguir observar é a plataforma total, gente. Essa plataforma que vai estar na frente e atrás, um salto tudo bem alto, né? Então a gente vai conseguir, a gente vai visualizar isso nos calçados. E por um lado isso é bom assim para as baixinhas aí que querem ficar alta, abusem, porque vai estar super em alta. E também a gente vai visualizar aquelas sandálias que ela é toda reta, assim, ela é toda plataformona, que já teve há muito tempo atrás, que eu me lembro que se usava muito. E é uma coisa que vai voltar, na verdade vem vindo aos pouquinhos, né? Que eu me lembro que o ano passado, o verão passado, acho que já tinha. Então essas sandálias que é toda, vou colocar a foto aqui e vocês vão saber do que eu tô falando, tá? Uma outra coisa que a gente vai ver também é o animal print, né? Então a gente vai observar que ele vai estar com tudo aí, principalmente nas cobras. Então você vai ver muita cobra nos pés. E uma variedade de calçados, sandálias, mule, muitos sapatos nesse piton, né? Que a gente fala que é a cobra. Uma outra coisa que a gente vai ver também é o vinil. O vinil em alguns sapatos, tá? Eu me lembro que tinha uma época que o vinil, ele tava super em alta, mas era o vinil em plástico transparente. A gente vai observar tanto o vinil no plástico transparente, quanto o vinil em animal print. É, porque o animal print a gente vai ver muito na tartaruga e inclusive ele tem aquele tom ali da tartaruga que eu acho muito chique, tá? Acho que fica muito fino aquele, esse vinil em tartaruga que dá, deixa o sapato mais sofisticado. Então tu vai ver nas sandálias, no sapato fechado, no escarpão e eu acho que vai ficar chiquetésimo o nosso verão, tá? Outra coisa que a gente vai ver também são as cordas, o 3C. Só que as cordas a gente vai ver tanto no salto ali, né? Quanto na amarração também, as cordas, que vai dar esse ar bem praia, esse ar bem verão. E são as tramas em geral, elas vão estar em alta porque é uma coisa a cara do verão, né? Então a gente já observa que vai aparecer, não tem como. Então é uma coisa que eu vou dizer sinceramente pra vocês, eu acho que eu não tenho muito, não costumo aderir a esse tipo, mas não vou queimar a língua falando isso, que de repente vocês podem me ver aí com sapato de trama, de 3C ou de corda. Certo, gente? E nas cores a gente também vai observar aí que vai ter bastante o Candy Colors. Como eu falei pra vocês que o verde menta, ele tá em alta, a gente vai encontrar muitos sapatos nessa tonalidade. E a gente vai enxergar esse tom, esses tons mais calminhos aí, que deixa o verão bem colorido e bem lindo. Então a gente vai enxergar tanto rosinha, aquele rosinha suave, o salmão, o verde menta, aquele verde bem clarinho também. Então essas são as apostas aí do verão em calçados. Ah, uma outra coisa também é detalhes em neon. Então a gente vai, o neon ele continua, né? Tá continuando, eu particularmente gosto, né? Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Só que agora nos sapatos ele vai aparecer mais em detalhes. Como eu falei no vídeo sobre o que vai continuar, o que é tendência de roupas e cores no verão 2020, eu falei que ele vai aparecer mais em detalhes. E realmente ele vai aparecer em alguns detalhes em sapatos. E eu achei isso super legal porque dá aquele toque de verão. Ah, e uma outra coisa que eu não falei, olha, já ia esquecer. São os saltos, né? Os saltos virão, eles virão muito diferente, assim. A gente vai ver muitos saltos geométricos, saltos pra todos os gostos, saltos diferentes mesmo. Então não se surpreendam se vocês visualizarem eles aí na rua, porque eles vão vir com tudo, tá? Mas é isso mesmo, tá? São as principais apostas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabe que todo domingo tem vídeo aqui no canal, vídeo novo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta pra que a gente possa crescer no nosso canal o mais rápido possível. E me acompanha lá no Instagram pra gente bater um papo sempre que vocês quiserem, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!